Tem que estar preparado para o mercado, né? É duas coisas que... A vida do batateiro, ele não está preparado e ele se preparar demais. Tem dois caminhos aí. A gente leva ao mesmo lugar, de não conseguir ter o resultado que você prospecta, tá? Então, assim, o importante é que está bem claro o seu projeto. Isso é muito bom para quem está começando. Você já sabe o que fazer, como fazer. Vai facilitar muito a sua vida isso aí. Agora, vamos falar o seguinte. Você vai trabalhar com dois caminhos completamente diferentes, um com o outro ali. Pizzaria, você trabalha com forno, certo? Frita, você depende de um fritador para poder trabalhar. Uma coisa casa com a outra? São equipamentos diferentes, né? Uma coisa não casa com a outra, beleza? Então, olha só. Tem um produto, uma batata, chamada batata recheada. É interessante você ter a batata recheada também por conta de já ter equipamentos maquinários que podem facilitar a sua gestão. Ou seja, você não vai se tornar complexa, complexa a logística interna, tendo que estar em dois lugares trabalhando ao mesmo tempo. Mesmo tendo colaboradores ali dentro, você precisa criar praças que você consiga desenvolver tudo com facilidade. Então, assim, não perca a oportunidade de trabalhar com batata recheada. Por quê? Se você tem o forno ali, basta fazer a implementação dos recheios e despachar a entrega. Beleza? Tá bom? Agora, vamos falar da batata paleta. Você aumenta com batata paleta a sua engenharia de cardápio. A sua engenharia de cardápio, ela vai para o próximo nível aí, certo? Então, a sua engenharia de cardápio aumentada vai facilitar muito a sua vida. Você tem um faturamento maior para trabalhar. Agora, tem algo chamado dark kitchen. Dark kitchen. O que é dark kitchen? São dois negócios trabalhando com a mesma cozinha. Você vai ter a pizzaria, você vai ter a batataria, e depois você pode ter também um terceiro negócio que vem do mesmo local, que tem pizzas e batatas. O que é interessante disso aí, Mané? Se a pessoa quer comer uma batata, normalmente ela não pesquisa isso numa pizzaria. Ela não vai na pizzaria para comer uma batata. Certo? Como o inverso disso também, dá o mesmo resultado. Ninguém vai numa batataria para procurar pizza. Então, ter um dark kitchen vai facilitar a sua vida. Tchau. 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 Tchau.